Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, tem, vinda, lama, come a ver Quero vem matar ele, quero vem matar ele, rei, 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 rei É isso mesmo, ah, 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 demorou, demorou É isso mesmo, tipo sumemo, faço minha rima É isso mesmo, eu sou sumário, eu sou sumério Te matutu, é isso mesmo, esse é meu critério Não é sumário nem sumero, mano, eu não tolero Porque eu boto fogo nessa porra, então sou nero, sacou? Parceiro, eu tô sonero, por isso cê tenta mano, mas é rima, então sou mero É sonero, é sonero, porque cê é loco, embaixo olhando suas partes é só neurose Não adianta porque agora cê é fraco E sabe que depois que enfrenta cê vai mandar pra buraco As ideias desse cara contra o Breno, é isso mesmo, então é isso mesmo Ele fez um repeat, mano, é isso mesmo Cê some no Marcelo Motta, é isso mesmo Te mata, é isso mesmo, é isso mesmo, vou assim Fazendo magia, é mais lindo, é lindo Não consegue mano, eu faço a rima, explore Cê de pirata, nero, minhas rimas adore É isso mesmo, sou essa cara feia, é isso mesmo, porra Você é o meme, por isso cê deita parceiro, mas cê sabe nas rimas cê treta Não é Nemo, então eu vou te explicar Porque ele fala até de Dória, mas cê apoia o Dória Mas eu vou te explicando bem assim, tô pó de pá É o Nemo, cê tá rimando e continue a nada Essa é clichê, tá tranquilo Sabe que eu faço verso agora aqui sem dar vacilo Ele falou que é o Dória, vou improvisando Somente o Loading, cê esqueceu o punchline, procurando Aê, tudo mais pra esse round Ordem de rimas, quem gostou da rima do Ioro e do Motta faz muito barulho Quem gostou das rimas do Brenos e do Davans faz muito barulho Brenos e Davans 1x0, tudo que vai Volta 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 na batalha, semifinal Cacaroto Cacaroto Uuuu, tá mudando? Uuuu, tá mudando? Uuuu, Madimbuco, mano Uuuu, fechamos Cacaroto vai me maldito Esquece, bora Gente, esquece, esquece Não, vamos puxar um grito, ou não? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, ou não? Vamos ver o memo Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Quero ver matar ele Hey! Bora pro Volta 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 ele Yeah, yeah Yeah, yeah É muito ridículo Cê sabe, parceiro Que agora esse amplo bizarro Muito ridículo, ô Iori Sinta e tenta pagar de favelado Mas eu explico, parceiro Agora mando o meu CD Para de pagar de favelado Até o Tietê É mais marginal que você Uuuu Essa foi bem elaborada Essa foi bem elaborada Não, não, não Demorou 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 Te mato agora, meu mano Não é ridículo Eu quebro sua glote Não adianta a defesa Com a arte das trevas E ridículo É magia do Harry Potter Ih! Tu não consegue, mano Que eu te mato Esse que é o fato Hey! E ouvir sua zima Parece que eu tô na magia Do Cruciatus Mano, mano Sabe que eu já vou rimando Veja como é Chega tu fazendo Só que esse cara aqui Não marca média Eu sei que você decora Ponte de Harry Potter Não vou continuar o assunto Sem dessa sua estratégia Só que tá tranquilo, sabe? Faz assim não, seu vagabundo Oh! Truta! Sabe que eu já vou rimando agora Sem perceber eu perder a ponte Mas cê bate o fundo Cê falou que o Iori paga de favelado Sabe que agora aqui em nós se expressa Eu não pago de favelado Aqui é um favelado Que paga as promessas Ei! Essa você não pegou Sabe que cê é comum Sou favelado mesmo Cê conhece a minha história Acho que eu vou ter que entregar Panfleto pra mais um Falou de Hogwarts Eu vim te degolar Ministério da magia diverte Troxas não podem rimar Falou de paga promessa Esse aqui pede pressa Você é Barcelona Cê paga promessa Sua rima me estressa Sabe que eu faço Vocês fudeu Mato você Mato você Você vai pro inferno Vai paga até pelos pecados Que não cometeu Tá ligado mano Que agora que você treme Cê falou até de jogador de futebol Tô jogando de chinelo E me chame de Harry Kenner E aí Caralho Terceiro 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 Mano eu vou te bater É Harry Kenner no dom Te mato assim meu mano Só faltou cê ouvir meu som Se a gente faz minha rima então Agora sem divã Eu ganho de você Cê engole o sapo Tem rã Você sabe que rimando agora que eu faço Verso que é bom, você já sabe né meu mano Que agora aqui nessa latária que eu te arregaço Você pode falar Totem Sabe que rimando agora que não é Otem Até porque eu ganho de você quadrado Uga uga se ganha no Totem Mano, rima explora Eu sou o caos, eu sou o mal Totem, Pan, Dora Mano, faço minha rima agora sem divã Não adianta, você seguiu fazendo a rima Totem, Pan Pan, Dora, rima que é bom então já assimila Pan, Dora, minha rima se adora pelu visto essa daqui que é a mochila Uga uga, pode pingue Sabem que eu já vou do meu mano agora que você não cria asa Só o mapa, só o mapa, pega a rota pra sua casa Uga, olha a mochila, passou a rima, agora ele aceita a derrota Não adianta, dá ideia na mina, mas no final sempre leva o Bottas Uga uga uga, passa uma rima, hoje não ergue, não pegue mina de menor Raposo, não pegue Sabe que eu já vou rimando, né mano? Porque infelizmente só manda rimar de suporte Ainda bem que ele é sua mochila Se fosse ao contrário, você ia estar sem sorte Sabe que eu já vou rimando, né mano? Imagina ele pra carregar de mochila É seu corcunda, sino Olha mano, você está sem sorte Quado na disciplina Pena que na batalha Não preciso de sorte Só dependo das rimas E tu não consegue, mano Fazendo agora improvisado Dependo das rimas E seu corpo no pote de pendurado Dependurado, cê fala essa fita Só que agora tá em alto relevo Só que cê fala essa fita, cê sabe Sorte de te ganhar eu me atrevo Só que rimando, cê sabe, né mano? Bato em você em cima desse beat Me atrevo na verdade é Trevor Da televisão que cê conhece GTA sobrenome Philips Tá bom Caralho, isso é? Sem maldade, sem maldade, sem maldade Muitos barulhos para esse round Uou Ordem de rimas Quem gostou das rimas do Mota à minha direita faz muito barulho Uou Diferentemente, quem gostou das rimas do Brenos à minha esquerda faz muito barulho Uou Eu não confirmei porra nenhuma Mãos para o Mota Uma mão só Vou contar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, doze, 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 quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove e vinte Mão só para o Brenos Mão só para o Brenos